Um, um, vaqueiro cachorrão Vai cantar o bar Falou na minha cara que vaqueiro não tem jeito Não é homem pra casar e não aceita desse jeito Então por que casou? Por que me aceitou? Me conheceu vaqueiro, então me diz por que entrou Chegou de mansinho, agora quer me dominar Me perca o seu tempo, isso eu não vou aceitar Vai, pode me deixar, pode me largar Me conheceu vaqueiro, agora é medo, quer mandar Pode me deixar, vai, pode me largar Essa vida de vaqueiro eu nunca vou abandonar Pode me deixar, pode me largar Me conheceu vaqueiro, agora é medo, quer mandar Pode me deixar, vai, pode me largar Essa vida de vaqueiro eu nunca vou abandonar Um, um, vaqueiro cachorrão Então por que casou? Por que me aceitou? Me conheceu vaqueiro, então me diz por que entrou Chegou de mansinho, agora quer me dominar Me perca o seu tempo, isso eu não vou aceitar Vai, pode me deixar, pode me largar Me conheceu vaqueiro, agora é medo, quer mandar Pode me deixar, vai, pode me largar Essa vida de vaqueiro eu nunca vou abandonar Pode me deixar, pode me largar Me conheceu vaqueiro, agora é medo, quer mandar Pode me deixar, vai, pode me largar Essa vida de vaqueiro eu nunca vou abandonar E conheceu vaqueiro, agora quer me mudar Muda não, filho Você é vaqueiro, cachorrão, menino E foi pegada violenta, vucu, vucu do carai Puxão de cabelo, ela gritando, bota, vai E foi pegada violenta, vucu, vucu do carai Puxão de cabelo, ela gritando, bota, vai Isso é vaqueiro, cachorrão Fiquei com a loira que me fez delirar Fez gostoso comigo, fez o vaqueiro jornal A gente fez amor, foi bem diferente Ela me marcou, não sai da minha mente A loira rebolando, falando em meu ouvido Dizendo vaqueiro, hoje eu acabo contigo O vucu, 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 foi gostoso demais Aquela sentada, eu não esqueço jamais E foi pegada violenta, vucu, vucu do carai Puxão de cabelo, ela gritando, bota, vai Pegada violenta, vucu, vucu do carai Puxão de cabelo, ela gritando, bota, vai Vai, 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 vai Ela gritava, bota, vai Vai, 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 gritando, bota, vai Vai, 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 ela gritava, bota, vai Vucu, vucu, vucu do carai O Vucu, Vucu, Vucu foi gostoso demais Aquela sentada eu não esqueço jamais E foi pegada violenta, Vucu, Vucu do carai Puxão de cabelo, ela gritando, bota vai Pegada violenta, Vucu, Vucu do carai Puxão de cabelo, ela gritando, bota vai Foi pegada violenta, Vucu, Vucu do carai Puxão de cabelo, ela gritando, bota vai Pegada violenta, Vucu, Vucu do carai Puxão de cabelo, ela gritando, bota vai Vai, vai, gritando, bota vai Vai, vai, ela gritando, bota vai Vai, vai, gritando, bota vai Vai, vai, ela gritava, bota vai Uh, uh, vaqueiro cachorrão Trombou da minha cara, falou que vaqueiro é nada Tem cheiro de cavalo e ela odeia vaquejada Mas se lascou, não foi? Quebrou a cara, né? Quis ficar comigo, mas era só pra provar Que vaqueiro não tem pegada e ia te esporalizar Aí entrou, provou, gostou Até no curral comigo ela já fez amor Tá chonadinha, abertidinha agora vive no curral Pisando em merda de vaquinho, tá chonadinha Isso é pra te provar que a pegada do vaqueiro Se provar vai viciar Tá chonadinha, abertidinha agora vive no curral Pisando em merda de vaquinho, tá chonadinha Isso é pra te provar que a pegada do vaqueiro Se provar vai viciar Uh, uh, vaqueiro cachorrão Quis ficar comigo, mas era só pra provar Que vaqueiro não tem pegada e ia te esporalizar Aí entrou, provou, gostou Até no curral comigo ela já fez amor Tá chonadinha, abertidinha agora vive no curral Pisando em merda de vaquinho, tá chonadinha Isso é pra te provar que a pegada do vaqueiro Se provar vai viciar Tá chonadinha, abertidinha agora vive no curral Pisando em merda de vaquinho, tá chonadinha Isso é pra te provar que a pegada do vaqueiro Se provar vai viciar Uh, uh, vaqueiro cachorrão Isso é forró de vaqueiro Cavalo, vaquejado e pinga Eu sempre tô no meio, isso é coisa que me domina É mulher e forró, cavalo, vaquejado e pinga Apaixonado, alucinado, cai pra dentro Eu vou pra cima Chão, chão Chão é pra cima, menino Você vai quer o cachorrão É mulher e forró, cavalo, vaquejado e pinga Eu sempre tô no meio, isso é coisa que me domina É mulher e forró, cavalo, vaquejado e pinga Apaixonado, alucinado, cai pra dentro Eu vou pra cima Em cima do cavalo É mulher e forró, cavalo, vaquejado e pinga É mulher e forró, cavalo, vaquejado e pinga É mulher e forró, cavalo, vaquejado e pinga Eu sempre tô no meio, isso é coisa que me domina É mulher e forró, cavalo, vaquejado e pinga Apaixonado, alucinado, cai pra dentro Eu vou pra cima Chão Chão Você vai quer o cachorrão, menino É mulher e forró, cavalo, vaquejado e pinga É mulher e forró, cavalo, vaquejado e pinga Eu sempre tô no meio, isso é coisa que me domina É mulher e forró, cavalo, vaquejado e pinga Apaixonado, alucinado, cai pra dentro Eu vou pra cima Em cima do cavalo A vaquejada é pôr no chão Dançando com a morena É do porró, com o meu gochão Bora dançar, porró, beijar na boca, aproveitar A vida é passageira, a gente não vem pra ficar Pra quem guardar dinheiro, se não vai levar com nós O que nós vai levar Essa terra nos vai É mulher e forró, cavalo, vaquejado e pinga Eu sempre tô no meio, isso é coisa que me domina É mulher e forró, cavalo, vaquejado e pinga Apaixonado, alucinado, cai pra dentro Eu vou pra cima É mulher e forró, cavalo, vaquejado e pinga Eu sempre tô no meio, isso é coisa que me domina É mulher e forró, cavalo, vaquejado e pinga Apaixonado, alucinado, cai pra dentro Eu vou pra cima Chama, 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 menino Você é porra de uma guerra, menino Cochurão, agora tá seu, menino Chama Chama, 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 menino Prega pra cima, chau Eu tô chegando com pressão, chamando no piseiro Eu sou o cachorrão, baqueiro, rei do desmantelo Chegando com pressão, chamando no piseiro Eu sou o cachorrão vaqueiro, rei do desmantelo Bate a bota no chão, poeira vai pra cima Nós entra, cava o campo, pinicado com as meninas Chamando de ladinho, fazendo caqueado Pode botar pressão que o vaqueiro tá estourado Sou namorado, sou vaqueiro, bom de porró Aqui não tem pistura, nós fazemos levanta pó Tem hora pra entrar e não tem hora pra sair Se começa a beber, só para quando cair Eu tô chegando com pressão, chamando no piseiro Eu sou o cachorrão vaqueiro, rei do desmantelo Chegando com pressão, chamando no piseiro Aqui é cachorrão vaqueiro, rei do desmantelo Chegando com pressão, chamando no piseiro Eu sou o cachorrão vaqueiro, rei do desmantelo Chegando com pressão, chamando no piseiro Aqui é cachorrão vaqueiro, rei do desmantelo Chama, chama menina Você é vaqueiro cachorrão, menina Eu tô chegando com pressão, chamando no piseiro Eu sou o cachorro, o vaqueiro, o rei do desmantelo Chegando com pressão, chamando no piseiro Aqui é cachorro, o vaqueiro, o rei do desmantelo Bate a bota no chão, poeira vai pra cima Pois entra carrucando, pinicado com as meninas Chamando de ladinho, fazendo caqueado Pode botar pressão que o vaqueiro tá estourado Eu sou o namorado, eu sou o raqueiro, bom de porró Aqui não tem mistura, nós fazemos, levanta a porta Tem hora pra entrar e não tem hora pra sair Se começa a beber, só para quando cair Eu tô chegando com pressão, chamando no piseiro Eu sou o cachorro, o vaqueiro, o rei do desmantelo Chegando com pressão, chamando no piseiro Aqui é cachorro, o vaqueiro, o rei do desmantelo Eu tô chegando com pressão, chamando no piseiro Eu sou o cachorro, o vaqueiro, o rei do desmantelo Chegando com pressão, chamando no piseiro Aqui é cachorro, o vaqueiro, o rei do desmantelo Chama, menino Chão, chão, chão Sou do pinicador da sabão Chama, lancia, o homem é diferente E essa daqui, meu irmão, é de um amigo meu Que conheceu uma mulher do forró e ela tava bebendo E vocês sabem que mulher quando bebe, é rosa O fogo aumenta, viu menino? Fogo! Eu fui pra um forró e lá conheci uma mulher Ela tava bebendo e você sabe como é Mulher quando bebe, meu amigo, o fogo aumenta O cara tem que ser bom Se não for, não aguenta Mulher bebendo é foda É fogo dobrado E o cara tem que ser uma jubada Conta do recado Tem que ser bem safado E fazer tudo o que ela quer Satisfazer suas vontades E seus desejos de mulher E eu e ela foi assim Bebi, ela bebeu A gente se pegou A química bateu Levei ela pra meu barraco E ela quase matou eu De tanto fazer amor Em sapado e gostoso E ela adorou Esse meu jeito cachorro De tanto fazer amor Em sapado e gostoso E ela adorou Esse meu jeito cachorro Mulher bebendo é foda É fogo dobrado E o cara tem que ser macho Pra dar conta do recado Tem que ser bem safado E fazer tudo o que ela quer Satisfazer suas vontades E seus desejos de mulher Mulher bebendo é foda É fogo dobrado E o cara tem que ser macho Pra dar conta do recado Tem que ser bem safado E fazer tudo o que ela quer Satisfazer suas vontades E seus desejos de mulher Tchau, menino Tchau Oxe, meu celular tá tocando Alô, louro, traduções Diga o que você quer, meu amigo Vé O atalho todo vaqueiro Cachorrão aí do Rio de Janeiro Tamo junto Já vou botar na agenda, viu Vou botar na agenda, menino Louro, traduções Essa é moral Respeita o homem, menino Essa marca tem peso, viu Tô chegando, Rio de Janeiro Suenciado em raquejado Apaixonado por forró Boquedo em boi pesado De estralar o mocotó Vira as quatro patas pra cima O óculos tô dizendo alô Agora pode, manda boi Porque o vaqueiro bom chegou Você é vaqueiro, cachorrão Começa a vaquejada Eu entro no forró Com a loira morena Até descer o suor Eu tomo uma pinga E entro balançando Chamando na putina E a poeira levantando Eu vou dançando agarradinho Só pungando no cangote E ela vai gostando E sabe que a pegada é forte Eu vou no quenicado Até amanhecer o tipo Depois é caminhão É gemidão com as vaqueirinha Viciado em vaquejado Apaixonado por forró Boquedo em boi pesado De estralar o mocotó Vira as quatro patas pra cima O óculos tô dizendo alô Agora pode, manda boi Porque o vaqueiro bom chegou Tô viciado em vaquejado Apaixonado por forró Boquedo em boi pesado De estralar o mocotó Vira as quatro patas pra cima O óculos tô dizendo alô Agora pode, manda boi Porque o vaqueiro bom chegou Começa a vaquejada Eu entro no forró Com a loira e a morena Até descer o suor Eu tomo uma pila E entro balançando Chamando na botina E a poeira levantando Eu vou dançando Agarradinho Só pungando no cangote E ela vai gostando E sabe que a pegada é forte Mas vai no penicado Até amanhecer o dia Depois é caminhão É gemidão com as vaqueirinha Viciado em vaquejado Apaixonado por forró Boquedo em boi pesado De estralar o mocotó Vira as quatro patas pra cima O óculos tô dizendo alô Agora pode, manda boi Porque o vaqueiro bom chegou Tô viciado em vaquejado Apaixonado por forró Boquedo em boi pesado De estralar o mocotó Vira as quatro patas pra cima O óculos tô dizendo alô Agora pode, manda boi Porque o vaqueiro bom chegou Você é vaqueiro, cachorrão Isso é pegada de vaqueiro, menino Somos indicados Da sanfona diferente Eu sou raqueiro campeão Gosto de corra e vaquejada Gosto de mulher bonita De preferência pelada Jogada em cima da cama Querendo fazer amor Eu faço o que ela quiser Do jeito que pediu Olha aqui a mamãe falou Que eu herdei do meu avô O véio era sapado O véio era namorador Chegava no forró Ele botava o desmantelo O véio gostava de gastar Não tinha pena de dinheiro Saia às vezes na pera Botava na segunda A minha avó brigando Tava com o ragapu Ele não falava nada Só sentava na cadeira Olhava de lado Mulher não falava esteira E eu defendia ele Meu Deus sendo prendovinho Mamãe já veio falar Que se vai no mesmo caminho Coisinha me desculpa Mas o vovô tá certinho Ele é raparigueiro Eu vou ser raparigueiro Sou vaqueiro, raparigueiro Mas eu não tenho culpa Eu só tô herdando É meu avô que leva a culpa Vaqueiro, raparigueiro Mas eu não tenho culpa Eu só tô herdando É meu avô que leva a culpa Vaqueiro, raparigueiro Mas eu não tenho culpa Eu só tô herdando É meu avô que leva a culpa Vaqueiro, raparigueiro Mas eu não tenho culpa Eu só tô herdando É meu avô que leva a culpa Alô, churau É churau, tegrave Respeita esse nome Sou vaqueiro, raparigueiro Mas eu não tenho culpa, eu só tô herdando É meu avô que leva a culpa, vaqueiro raparigueiro Aquele jeito, só não pide cá de fere Isso é vaqueiro, cachorrão, menino Verdadeiro forró de vaqueiro Chama na borda, papai Chama o vaqueiro, você é vaqueiro, cachorrão, menino Ele se expõe os sonhos, tem que respeitar E se tratando de beleza, essa mina é top E com certeza onde ela chega, dá hipope E se tratando de beleza, essa mina é tudo Ela é muito linda, ela é coisa de outro mundo Onde ela chega para tudo, chama atenção Todo mundo fica olhando, essa mina é um tesão Sabe que é gostosa e gosta de provocar Tá me deixando maluco, desse jeito eu vou virar Chama, menino Eu já mandei recado pela amiga dela Mandei buquê de flores lá na casa dela Eu já fiz de tudo pra conquistar ela Entrei na contramão só pra falar com ela Mas ela tá difícil pra durar na queda Quando acho que vou pegar ela, foge e me quebra E ela se garante, ela se acha e ela pode É muito gostosa, meu Deus como é que pode Eu quero essa mulher e por ela eu faço tudo Ela é muito linda, ela é coisa de outro mundo E ela se garante, ela se acha e ela pode É muito gostosa, meu Deus como é que pode Eu quero essa mulher e por ela eu faço tudo Ela é muito linda, ela é coisa de outro mundo Eu já mandei recado pela amiga dela Mandei buquê de flores lá na casa dela Eu já fiz de tudo pra conquistar ela Entrei na contramão só pra falar com ela Mas ela tá difícil pra durar na queda Quando acho que vou pegar ela, foge e me quebra E ela se garante, ela se acha e ela pode É muito gostosa, meu Deus como é que pode Eu quero essa mulher e por ela eu faço tudo Ela é muito linda, ela é coisa de outro mundo Onde ela chega para tudo, chama a atenção Todo mundo fica olhando, essa mina é um tesão E sabe que é gostosa e gosta de provocar Tá me deixando maluco, desse jeito eu vou pirrar Chama no fone, menino, chama o safoneiro Você é vaqueiro cachorrão, papai, respeita Vai puxando fone, melancia, safoneiro é diferente Me respeita E esse é pra tocar no paredão Pô, as pessoas do meu amigo melão Melão e vaqueiro cachorrão, tem que respeitar Chama o melão, é nóis meu filho, tchau Joga pra cima, menino, joga pra cima Que você é vaqueiro cachorrão, chama Vai diga assim Ela passa provocando Esse sorriso lindo, esse cabelão balançando É um conjunto de beleza, um vaqueirão da paixão O morena do cabelão faz isso comigo não Faz isso comigo não Assim você me arrebenta, me enlouquece de paixão Desse jeito não tem o no mundo pra aguentar O morena do cabelão faz isso comigo não Assim você me arrebenta, me enlouquece de paixão Desse jeito não tem o no mundo pra aguentar não Chama, chama! Tem uma cintura fina, isso é cinta de altura O cabelo comprido, bem na marca da cintura Passa rebolando, ela tá de brincadeira E eu na maldade, doido pra fazer besteira Tem uma lapa de coxa e bota a saia bem curtinha Mostrando as curvas do corpo e a marca da calcinha Aí o raqueiro chora, não sai do pensamento Eita morena, desse jeito não Agosto morena do cabelão, faz isso comigo não Faz isso comigo não, faz isso comigo não Assim se me arrebenta, me enlouquece de paixão Desse jeito não tem homem no mundo pra aguentar Morena do cabelão, faz isso comigo não Faz isso comigo não, faz isso comigo não Assim se me arrebenta, me enlouquece de paixão Desse jeito não tem homem no mundo pra aguentar não Morena do cabelão, faz isso comigo não Faz isso comigo não, faz isso comigo não Assim se dá arrepento, amém, enlouquece de paixão Desse jeito não tem ombro no mundo pra aguentar não Chão, chão! Falouzão pra toda a galera do Rancho LB Meu vice-prefeito Leonardo Bandeira E meu amigo Neto Zuleia Tamo junto, hein? Nessa é mais um do Raqueiro Cachorrão Escuta! Coração do raqueiro tá se apaixonando Por uma morena linda, filha do padrão O sorriso dela tá me enlouquecendo Já não tô aguentando, é muita tentação Eu sempre fui vaqueiro fama de durão Eu tinha uma pedra no meu coração Mas ela chegou arrebentando tudo Se abusou de mim, a dona do meu mundo E agora O que vai ser de mim? Não dá pra viver assim Minha vida é pesanela E agora O que vai ser de mim? Não dá pra viver assim Quero me casar com ela E agora O que vai ser de mim? Não dá pra viver assim Minha vida é pesanela E agora O que vai ser de mim? Não dá pra viver assim Quero me casar com ela Chama 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 É por isso que eu digo Que desmantê-lo Só presta grande E sentindo essa saudade no peito O raqueiro não aguenta Bebe e chora Chama Chama E agora E agora O que vai ser de mim? Não dá pra viver assim A minha vida é pesanela E agora O que vai ser de mim? Não dá pra viver assim Quero me casar com ela E agora O que vai ser de mim? Não dá pra viver assim A minha vida é pesanela E agora O que vai ser de mim? Não dá pra viver assim Quero me casar com ela NX Produções Respeita esse nome Isso é vaqueiro cachorrão Chama, menino Epa Oxói Isso é brega de vaqueiro, menino Chama A minha vida é pesanela E essa vai pro meu amigo Adriano Doido Do parque raquejada JW E meu amigo Luciano Duvali O vereador dos vaqueiros Chama, menino Vai com raiva de mim Ninguém mais fala nada Então pega outras coisas Dá mala e sonhe Eu cuidei de você Eu fiz o que eu podia Meu papel de homem Não vou ficar mais humilhando assim Tá com raiva de mim Tá querendo ir embora Então pode ir agora Eu não vou te pedir Pode abrir a porta E viver sua vida por aí E me deixar sozinho aqui Mas só pra te lembrar Se você quebrar a cara Arrepender e quiser voltar Tenha certeza que não vai me encontrar Eu vou estar em outro lugar Eu acho que mereço Vou mudar de endereço Mudar de cidade ou até de país Vou procurar alguém Pra me amar coisa que você não quis Vou procurar ser feliz Eu acho que mereço Vou mudar de endereço Mudar de cidade ou até de país Vou procurar alguém Pra me amar coisa que você não quis Vou procurar ser feliz Chama, menino Isso é brega de vaquete É por isso que eu bebo Chama Tá com raiva de mim Não quer mais falar nada Então pega tuas coisas Toma lá e some Eu cuidei de você Eu fiz o que eu podia Meu papel de homem Não vou ficar mais me humilhando assim Tá com raiva de mim Tá querendo ir embora Então pode ir agora Eu não vou te pedir Pode abrir a porta E viver sua vida por aí E me deixar sozinho aqui Mas só pra te lembrar Se você quebrar a cara Arrepender e quiser voltar Tenho a certeza que não vai me encontrar Eu vou estar em outro lugar Eu acho que mereço Vou mudar de endereço Mudar de cidade ou até de país Vou procurar alguém Pra me amar coisa que você não quis Vou procurar ser feliz Eu acho que mereço Vou mudar de endereço Mudar de cidade ou até de país Vou procurar alguém Vem pra mim é uma coisa que você não quis Vou procurar ser feliz Eita menino Se é pra beber A gente bebe E se é breve é de vaqueiro E ele respeita Que se é vaqueiro cachorrão NX Produções Tem que respeitar Tchau Vem pra mim é uma coisa que você não quis Vem pra mim é uma coisa que você não quis Vem pra mim é uma coisa que você não quis